Estamos saindo para colocar gasolina. Bem de manzinho. Esse filho lá desde manhã, desde ontem. Até aqui. Não abriu ainda, né? É. Crise de gasolina. Vamos ver como que vai. Aprecece a gasolina agora. Todo mundo está procurando aqui. Não, mas está desde as 8 da manhã, calma. Desde quando você está aqui? Desde as 8 da manhã. Que hora? Das 8. 8 da manhã? De ontem? De ontem, se está certo. De ontem, masha'Allah. Vai abastecer, insha'Allah? Se Deus quiser. O que você acha dessa crise? Olha, está muito feio. Está difícil? Está, olha, está difícil. Inshallah, você tem fusca brasileira, né? Fusca brasileira. Masha'Allah, fusca brasileira. Onde você mora em Brasil? São Bernardo. São Bernardo do Campo? Sim. Vai voltar logo ou vai ficar aqui? Ficando na filha de gasolina? Não, tem que voltar logo. No, tem que voltar logo. Tem que voltar logo, né? Tem que voltar. Chega do Liban. Lerda de grau. Lerda de grau. Então, essa aqui é fusca brasileira aqui no Líbano. Na filha para abastecer gasolina. Faz quanto tempo você está aqui no Líbano? Faz desde ontem. No Líbano? Desde ontem e aqui. Faz duas semanas que está no Líbano. Isso. Fazer o que, né? Não tem nada para fazer. Tem muitos carros. Acho que tem um, não sei, 300 ou 400 carros. Não tem nada para fazer. Isso. Não tem nada para fazer. E faz, eu sessinei aqui, na filha, ontem de manhã. Faz 24 horas. Alhamdulillah Abdullah também é brasileiro de São Bernardo do Campo Esperanto 10 de ontem Aqui Abdullah Salamu Aleikum, bom dia Você é brasileiro ou não? Eu sou brasileiro O que você está fazendo aqui na fila? Estou achando gasolina Ah, gasolina? Estou achando gasolina, sim Não vou voltar para o Brasil, não tem muita gasolina? Não, vamos ver o que acontece, não é? Talvez Está uma crise feia, não é? É Desde ontem está? Desde ontem está aqui, desde manhã Alhamdulillah Vai encher o carro ou vai? Isso aqui está em gasolina, puxando o moto Ok Aqui é a fila É o grande demais Não sei Não dá pra ver que tem de ala Olha Olha Uma aldeia muito bonita Mas o problema, o país é muito bonito também O problema é a crise que está acontecendo no Líbano Crise de remédio, crise de gasolina Crise de gás Crise de aumento do preço Crise de aumento do preço Crise de tudo Aqui é a aldeia, o sultano E outra, o sultano em cima Do que? A mulher Maria Maria Maurício Mora Maria Maria Vida 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 E Vida 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 Não, não Vida 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 Eu não quero vergonha. Você vai vergonha? Você vai vergonha? Você vai vergonha? Ah, aqui. Como você vai? Você é brasileiro ou libanês? Não, brasileiro. É verdade. Você vai vergonha? Libanês. Você vai vergonha? O carro está na fila. O carro está no final? Acho que está no meio. Está no meio? No meio então precisa mais 10 horas. Pelo menos 10 horas. Eu acho que 10 horas chega. Onde você mora no Brasil? Onde o senhor mora no Brasil? Santos. Manda um abraço para os Santistas. Um grande abraço. Ahahahah. O Senhor. O Senhor, o Senhor, a combatir. O Senhor! Eu sou o Senhor. O Senhor. O Senhor. O Senhor. Filha dos carros Vamos ver do outro lado Eu estava nesse lado Olha filha Vamos ver se vai adotar Onde estão Esta filha Filha está aqui Na frente fica filha adulta Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia Você é brasileiro? Brasileiro ou libanês? Você é libanês Vocês querem saber da situação aqui Olha, olha como estão as coisas Filha na gasolina Filha no pão Filha no remédio Não tem nada É um sacrifício É um sacrifício É Deus que ajuda Desde quando você está aqui? Na filha? Ontem fiquei na filha até fim do dia Voltei hoje de novo Foi sem gasolina e agora parece que a gente vai voltar sem gasolina É um sacrifício É um sacrifício Você tem muito filha na frente Sim Sim Tem uma bagunça Não tem filha 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 Mas eu tenho uma bagunça É um sacrifício É um sacrifício É um sacrifício Olá, Maric Como é o que está acontecendo? Como é o que está acontecendo? Mais um brasileiro É, olha Você é brasileiro ou libanês? Não, eu sou brasileiro mesmo Brasileiro mesmo Brasileiro mesmo E qual é o bairro? Qual é a cidade e qual é o bairro? Eu estou a pé Eu estou a pé Eu estou a pé Eu estou a pé E o que você está fazendo aqui? Está na escada Esperando a gasolina Não tem gasolina lá no Brasil? Tem, tem bastante Tem bastante Tem bastante Vamos falar para eles Mandar um pouco para cá É, manda um pouco para cá Mandar um pouco para cá Para sair dessa filha Olá, te graças Onde você está aqui? Vara Está atrás? É, anda Vara Inxá'Allah Hoje, Inxá'Allah Vai aparecer, Inxá'Allah Inxá'Allah Allah, te graças Inxá'Allah Vara Inxá'Allah Vara Aqui está Colando Basinghean 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 Não Não Inxá'Allah Aqui de manhã Área Horá'Allah Aqui de manhã Basinghean 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 Brasil Basinghean A muni Nizán Nizán O que você quer falar para mim dessa situação? É um caos, muita bagunça, pouca gasolina, não vai dar para todo mundo. Todo mundo vai para casa dormir e tem gasolina. O que você vai mandar mensagem para seus amigos no Brasil, sua família, seu povo lá? No Brasil, minha família e o povo, vocês estão vivendo uma vida boa. Aqui está uma crise, um país quebrado, corrupção. No Brasil dá para viver. Dá para viver. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou voltando para casa. Aqui é o povo. Ah, isso aqui. Vocês viram aqui. Olha, está difícil. Estou falando que eu mando a gasolina para cá, por favor. Estamos aqui com o Pátima. Pátima, como está? Tudo bem? Você está na fila? Estou. O que você está fazendo aqui na fila? Chega a gasolina. Gasolina 24 horas. Esperando. Não tem gasolina? Até agora não chegou a minha vez. Desde quando você está aqui? Seis da tarde. Seis da tarde ontem. De ontem. Ya Allah. Três e feia, não me lembro, não é? Da feira. Vai voltar para o Brasil ou não vai? Vou voltar, mas eu quero voltar comigo. Mas não tem gasolina, não tem remédio, não tem gasolina. Não gosto do Brasil. Não gosto do Brasil. Gosto dos dois, não é? Onde você morava no Brasil? São Bernardo. São Bernardo Campo? Vamos entrar um pouquinho. Não tem mais gasolina? Não tem mais gasolina. Acabou a gasolina e a fila ainda vira a mesma coisa. Acabou a gasolina? Acabou a gasolina. Acabou a gasolina e não acabou a fila. Não há problema. Acabou a gasolina. 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 Não, eu não tenho Brasileiro. Faz quanto tempo você está na fila? O Allah é 17 da tarde. E ontem? Ontem, é. E não conseguiu? Não consegui. O que você está sentindo? Muito triste, o Allah, está muito pouco Brasileiro. Mas o importante é que eu consegui encher o Fusquinha. Encher o Fusquinha Brasileira? Fusquinha Brasileira. Ah, que bom. Tem vontade de voltar para o Brasil ou não? Agora tem, né? Beijo de Deus. Alá vai. Bom dia. Não esquece de participar no meu canal. Vou sair e sair e ver. O Fusquinha Brasileira. Está sem Brasileiro. Não tem mais. Estou borrando outro carro. Fusquinha Brasileira. Fusquinha Brasileira. Mas eu espero que ele seja para ver. Tivemos aqui pra dentro. Estou? Vou tivis! Algo! Queira, quem sabe? Não tem mais! Tudo bem? Não é uma doença?